Colocamos a mão na massa. Alguma coisinha a gente já ajeitou. Pegou a van e colocamos a mão na massa. Alguma coisinha a gente já ajeitou. Então a gente já começou a fazer. Vou mostrar pra vocês. A cama. Já tá ficando quase pronta a estrutura. O Todd tá ajudando o Rubens horrores. Ele cansou, porque ontem ele trabalhou demais. Aí, ó. O ajudante do Rubens. O ajudante cego. Ó, então a gente já fez a... tá fazendo a estrutura. Vai terminar a estrutura hoje. O que a gente precisa fazer. Porque a gente precisa ter algumas coisas prontas pra... Dar seguimento nas outras coisas e fazer... A transformação. Transformação pra motorhome. Então a gente precisa ter cama. Precisa ter um balcão. Pra conseguir fazer a documentação. É isso aí. A gente já avançou em algumas etapas aqui na van. A gente... como a gente precisava de um móvel fixo. Pra a gente conseguir calcular onde vai ser as outras coisas e tal. A gente optou por fazer primeiro a cama. Então, aqui, ó. A cama tá pronta. A estrutura tá prontinha da cama. Tá? A gente optou por fazer com madeira de pinos. Porque é uma madeira fácil de trabalhar. É mais leve, né? Então, quanto menos peso se colocar, fica melhor. Então a gente optou com ela. E como a gente é marinheiro de primeira viagem. A gente fez de uma forma que ficou fácil de colocar e tirar. Então, se a gente não gostar ou tiver algum problema e tal. A gente consegue tirar com facilidade. Mas a princípio ela ficou muito bem. Ficou forte. Eu acho que não vai dar problema nenhum, né? E a partir dela a gente colocou... Demarcou no chão quais vão ser os outros... O lugar das outras coisas, tá? A gente já baixou o forro. Olha só. Já tinha mostrado pra vocês, né? Mas a gente já tirou todo o forro. O que foi ótimo. A gente pôde ver que ela tá em perfeito estado. Ontem chegou pra nós o climatizador. Né? Que ia demorar mais uns dias, mas entregaram antes. Agora a gente tá esperando a clara boia. Então, a missão de hoje é tratar madeira. E o Rubens, a gente fez os cálculos de fios. Ele vai providenciar os fios. A gente vai deixar a fiação toda providenciada, colocadinha direitinho. Pra assim que chegar a clara boia, a gente já faz a instalação e pode seguir em frente nas outras etapas. Bom, galera. Então, deixa eu falar pra vocês da rede elétrica da van, tá? Nós mesmos que fizemos, tá? Então, a gente pra 12 volts, a gente usou fio 10. Ele é um fio grosso. Alguns vão dizer que é exagero. E sim, pode ser exagero. Mas o Rubens, ele é super, assim... Prefere pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, ele optou por usar um fio... Consultou um amigo nosso que entende bastante de rede elétrica, assim. E optou por usar esse fio mais grosso. Ele é um pouco mais difícil de trabalhar em função da grossura, né? E tal, mas também tem a parte boa que tu fica super seguro, assim, né? Depois tu pode ligar qualquer coisa. Usamos fio 4 pra 220, porque a gente vai... A gente colocou uma rede 12 volts e uma rede 220, tá? E fio 2,5 pras tomadas, tá? A gente usou também, a gente procurou fazer tudo por dentro das colunas da van, passar os fios e tal. E o que ficou exposto, ou lá dentro também, a gente usou a mangueira, essa mangueira corrugada. Pra que os fios não ficassem em contato com a lata. E a gente pudesse organizar melhor a fiação, né? Até em função de futuramente, de repente, precisar mexer em alguma coisa. Então, elas não ficaram nada expostas, ó, vocês podem ver. E as partes que ficou, que são as saídas, né? Aqui, no caso, vai ser a saída pro exaustor. Aqui, a luz do banheiro. Aqui, a luz do centro da van, tá? Já ficou com as saídas, com as esperas prontas, pra depois que a gente colocar o forro. Aqui também vai ter a tomada pra televisão. Então, corre uma 12 volts e uma 220. Vai ter entrada de USB e a tomada, né? Que a gente pretende colocar a televisão aqui. Ficou assim, ó. A gente procurou usar as mangueiras pra organizar bem direitinho, como eu falei pra vocês. E tudo correndo por dentro. Vou mostrar mais uma vez pra vocês, ó. Elas ficaram, a gente usou essas cintas pra fixar, porque a van, depois, ela começa a andar... Começa com... Rubens tem toque com barulho, né? Não gosta muito. Então, a gente... Ele quer tudo firmezinho, assim. Essas fitas adesivas também. Enfim. Tá? Ainda faltam os arremates ali, já tá às esperas, ó. Pras tomadinhas 220 e 12 volts. Já sai ali também pra ligar o climatizador, que a gente instalou ontem. Então, essa é a rede elétrica da nossa van. Aqui vai descer os cabos da... Aqui, ó. Deixa eu mostrar cadê. Aqui. Por esse braquinho aqui, vai descer os cabos da placa solar também. Que vão ser ligados lá. Certo? Vou mostrar pra vocês também as tomadinhas que a gente comprou, tá? Essas aqui, a gente pegou pela internet. Ó. São as entradas pra... De USB. Ó. A gente acabou pegando duplo pra... Porque, assim, em questão de valor, o duplo do... De uma unidade só não fazia muita diferença. Então, aí, optou-se por pegar essas duplas, assim, que, né? Já fica com duas opções ali. E aí, como a van é pequena, nós pegamos esse painel aqui, ó. Que ele vem com todos. Então, aqui ele vai ter... A gente vai colocar bem na entrada aqui da van. A gente vai ter a... O controle de todas as luzes. Embora a gente coloque individual também nos lugares depois. Mas, igual, a gente vai conseguir controlar tudo por aqui, ó. Tá? Vamos ver... A elétrica, a instalação de clarabóia, climatizador... Ela é um pouquinho trabalhosa. É uma parte que a gente faz. Trabalha, trabalha, trabalha. E parece que não rende. A gente não vê muito resultado. Mas, conseguimos concluir a instalação do climatizador e da clarabóia. Ontem, a gente saiu dar uma volta com a van para testar, para movimentar ela. Estávamos aguardando a chuva. Não choveu. Então, hoje, promovemos uma chuva. Pegamos mangueira, jato. Colocamos bastante água. E não infiltrou nada. Ficou bem instalado mesmo. Então, essa parte a gente já concluiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.